Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a fazer esse pingente aqui de Orgonite, bem bonitinho, bem simples e fácil de se fazer. É só você ter um pouco de paciência e tranquilidade ali para sair tudo perfeitamente. E lembrando que a gente está ensinando aqui a parte técnica de fazer esse material, tá bom? A parte energética e tudo, todo o esquema de como funciona, é legal você consultar um especialista na área, tá bom? Então vamos para o vídeo aí e solta a vinheta! Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo. Neste caso eu usei uma seringa, mas você pode usar um pote ou até mesmo uma forminha de chocolate. Corte a seringa com uma serrinha. Lixe um pouco com uma lixa 220 para retirar as rebarbas. Esse potinho serviu muito bem como base. Depois é só usar cola quente para fixar o tubinho. Desencape um fio elétrico normal com uma tesoura ou um descascador de fio e separe o fio de cobre. Use as pedras de sua escolha. Coloque entre panos e martele com vontade. Mas cuidado com o seu piso, o melhor é proteger com uma madeira. Depois de triturada, vai ficar mais ou menos assim. Pegue 20 gramas de resina cristal 08 e use um copo e um palito de picolé. O palito serve para você despejar a resina em cima e assim evitar bolhas. Coloque o corante azul. Ele vai retardar o amarelamento da resina. Note que a quantidade é muito pequena. E misture com calma. Pegue os fios de cobre e torça. Depois é só modelar as raízes e quanto mais retorcido, mais bonito e natural fica. Finalize cortando os excessos. Sempre verifique o tamanho. Depois é só entortar o tronco e os galhos e cortar o excesso. Verifique se coube certinho. Pegue 10 gramas daquela resina que você separou antes e use duas gotas de catalisador butanox. E misture calmamente. Despeje dentro do molde bem devagar. 2 milímetros de altura é o suficiente. Espere a resina curar até ficar meio gelatinosa. Com a ajuda de uma pinça, coloque a árvore e comece a decorar. Eu preferi usar pedras com cores parecidas com a de uma árvore. Verde para folhas, rosa para flores e roxo para o solo. Com a ajuda de um palito de dente, você consegue fazer pequenas correções. Depois faça uma nova mistura de 10 gramas de resina com duas gotas de catalisador e despeje até cobrir tudo. Retire do molde, até que é bem fácil de se separar. Comece a lixar com uma lixa 80 sempre no mesmo sentido. Quando estiver tudo fosco, passe para a lixa 220 e use água com detergente para lixar. Repita o processo com a lixa 400 e a 600. Use massa de polir número 2 e uma estopa para finalizar com um polimento. O resultado será algo bem parecido com isso. Faça um pequeno furo para passar o cordão. Vá com calma para não arranhar a peça. Passe as duas pontas do cordão no furo. Puxe e passe por dentro para fazer uma espécie de nó. Nas pontas, amarre uma ponta na outra. Assim você consegue regular a altura do pingente no pescoço. E este é o resultado. Mais um artesanato que você pode fazer aí na sua casa e ganhar uma grana. O que vocês acharam? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve aí no canal se não é inscrito, que tem muita coisa legal acontecendo aqui no canal. Dá aquele like para dar uma força aí no vídeo. E aqui do lado aqui tem outros vídeos bem legais para você ver, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.